Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Chega uma notícia urgente do ex-presidente do Brasil Lula que ninguém esperava. Urgente notícia! A pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, 17 de setembro de 2021, pelo site do jornal Folha de São Paulo, revela os índices de intenção de voto para a eleição presidencial de 2022. Ouça! Pesquisa intenções de voto no primeiro turno de 2022. Lula PT, 44% na pesquisa. Jair Bolsonaro Sem Partido, 26% na pesquisa. Ciro Gomes PDT, 9% na pesquisa. João Dória PSDB, 4% na pesquisa. Luiz Henrique Mandetta, do DM, 3% na pesquisa. Em branco, nulo nenhum, 11% na pesquisa. Não sabe, 2% na pesquisa. A pesquisa ouviu 3.667 pessoas entre os dias 13 e 15 de setembro em 190 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. E você já tem um candidato a presidente do Brasil em 2022? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Márcio Novaes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho